O Design Thinking é uma abordagem de inovação, que leva a soluções relevantes e de impacto e que realmente gera um valor para o negócio. Como o nome já diz, é uma abordagem pautada na forma de pensar do designer, que é criativo, crítico e que enxerga os problemas como oportunidades. O curso tem 100 horas e uma abordagem prática e aplicada, que vem atender a demanda das empresas por flexibilidade, velocidade e visão crítica. Se você quer se diferenciar e propor novas soluções para o mercado, venha para o Pouso MBA em Inovação e Design Thinking.